Música Você que saiu delegado ou delegada para o 6º Congresso do Cine Saúde, venha participar. É muito importante reorganizar a luta para os próximos 3 anos. E você que não saiu delegado ou delegada, pode vir com o observador. Para isso, ligue para o Cine Saúde para conhecer as regras. E quem não puder participar, aí no seu local de trabalho, pode acessar pela internet. Música Música